Fala sério, você sabia dessas diferenças dos cartões Nubank? Salve, salve meus amigos, aqui é Alex Coimbra e o vídeo de hoje é muito legal para você que tem cartão Nubank ou que tem qualquer tipo de cartão Mastercard. Mas falando especificamente do Nubank, muitas pessoas conhecem os benefícios diferenciais que transformam o Nubank nesse cartão super querido e desejado por todo mundo. Um cartão que dá desconto se você adiantar a parcela, um cartão que permite que você controle tudo no aplicativo, ainda tem uma conta associada onde seu dinheiro parado rende acima da poupança. Tudo isso eu já falei aqui no canal, eu tenho uma playlist recheada de vídeos com dicas do Nubank para você. O link da playlist está aqui na descrição para você assistir depois desse vídeo. Mas o que eu quero te falar hoje é sobre as vantagens que ninguém comenta. É impressionante como pouca gente sabe dessas vantagens que eu vou falar agora. Só que antes de continuar eu quero te lembrar que aqui no canal tem vídeos novos toda segunda, quarta e sexta com dicas sobre tecnologia, sobre economia, sobre serviços digitais. E para você não perder as próximas atualizações, já clica no botão do like, se inscreve no canal, clica no sininho, assim a gente fica sempre juntos. E lembrando que aqui na descrição tem um link para você baixar o RecargaPay e ganhar R$10,00 de saldo para fazer recarga no celular, para fazer o que você quiser. Clica lá. Mas agora vamos falar sobre os benefícios do Nubank, que eu não vejo ninguém falando sobre isso. Você sabia que o Nubank, que tem a bandeira Mastercard, tem duas modalidades? Muito bem, tem o Mastercard Gold e o Mastercard Platinum. E dependendo da modalidade do seu cartão, você tem benefícios que são diferentes. Na verdade isso não está ligado ao Nubank, está ligado à Mastercard. Por isso isso funciona para qualquer cartão Mastercard de qualquer banco. Eu estou fazendo vídeo do Nubank, já que a maioria das pessoas que me seguem aqui são fãs do Nubank, que eu gosto do Nubank, então eu estou atrelando essa informação ao Nubank, porque todos os clientes do Nubank podem usufruir desses benefícios agora. Mas se você tem cartão Mastercard de qualquer outro banco, isso também funciona. A Mastercard tem quatro modalidades de cartão, para falar a verdade. O mais básico é o Standard, depois nós temos um nível acima que é o cartão Gold, depois um outro nível acima que é o cartão Platinum, e o nível mais alto é o cartão Black. O Nubank só trabalha com duas modalidades de cartões Mastercard, a modalidade Gold e a modalidade Platinum. Você consegue saber qual cartão é o seu simplesmente olhando no seu cartão. No próprio plástico do cartão você tem acesso ali, se ele é Platinum ou Gold. Mas agora é que vem o grande diferencial que eu vou te contar. O cartão Gold vai ter benefícios melhores para quem compra bastante coisa, e o cartão Platinum vai ter benefícios melhores para quem costuma viajar. E se você realmente se surpreender com essa informação, faz um favor para mim, manda esse vídeo para os seus amigos que tem Nubank, assim mais gente fica sabendo de tudo isso, mais pessoas vão usufruir desses benefícios, e você acaba ajudando o meu canal a crescer. Afinal de contas, esse é o meu trabalho e eu conto com você. Vou falar então dos benefícios do cartão Gold primeiro, olha só. Seguro proteção de preço. Esse seguro oferece um reembolso da diferença, caso você compre um produto por um preço, e encontre o mesmo produto por um preço mais baixo, em até 30 dias após a compra. Outro benefício é o seguro proteção de compras, que te dá proteção por dano acidental ou roubo, em um período de até 30 dias, a partir da data em que comprar um produto. Mais um benefício é a garantia estendida. Esse benefício estende o prazo da garantia dos produtos que você comprou com seu cartão Mastercard, para até um ano completo, sem pagar nada a mais por isso. E outro benefício é o Mastercard Surpreenda, onde você paga um e leva dois. Esse é um benefício que está limitado a alguns produtos em algumas lojas. Eu vou deixar um link aqui na descrição, para você conhecer esse benefício Mastercard Surpreenda. Esses são os benefícios do Mastercard Gold. Você sabia dessas coisas? Conta aqui para mim na descrição, se você sabia o que você vai usar mais. E agora eu vou te falar dos benefícios, claro, do Nubank Mastercard Platinum. Se você tem o cartão Platinum, esse cartão é indicado para quem viaja bastante. Vamos ver os benefícios. Primeiro benefício é o consultor de viagens, para auxílio em destinos, roteiros e demais informações. Tem também a seleção de hotéis e resorts, com upgrades de categoria, check-in antecipado e café da manhã para duas pessoas. Tem também ofertas exclusivas no site da Mastercard, seguro para emergências médicas no exterior, seguro para carros alugados em viagens, seguro para acidentes em viagens, sala VIP em aeroportos selecionados, e também o serviço Mastercard Surpreenda, onde você compra um e leva dois, como eu falei. Tem mais informações do Mastercard Surpreenda aqui na descrição para você entender melhor. E se você tem o cartão Platinum, qual dessas funções você achou mais atrativa? Qual dessas você conhecia ou você não conhecia? Conta aqui para mim, eu quero saber o que você achou de tudo isso. Essas informações te surpreendem? Lembra de mandar esse vídeo para mais amigos para me ajudar e para que mais pessoas saibam dessas informações, porque muita gente não sabe disso. Eu acredito que a maioria das pessoas não conheçam essa informação, apesar que tem um ou outro que sabem tudo, né? Mas a gente sabe que a maioria das pessoas, infelizmente, não tem acesso a essas informações, por isso compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas para ajudar seus amigos também, assim como eu estou te ajudando. Eu sei que muita gente vai perguntar aqui embaixo como é que faz para mudar o cartão do Nubank para o Gold ou para o Platinum, se tem como escolher qual cartão que vai receber. Não tem. No caso do Nubank, você não consegue escolher. O Nubank manda de acordo com o perfil de cada cliente. Lembrando que o cartão Platinum está um nível acima do cartão Gold. Eu acredito, então, que as pessoas que tenham um score um pouco maior geralmente vão receber o cartão Platinum e as pessoas que têm o score um pouco menor vão receber o cartão Gold. Muitas pessoas também associam erroneamente o cartão Platinum àquele cartão roxo escuro, que eu já mostrei aqui no meu canal como faz para você conseguir. Aquele é o cartão do Nubank Rewards. Se você quiser saber informações sobre o cartão do Nubank Rewards, que tem uma coloração diferente do Nubank normal, um roxo escuro, quase preto, e que você tem benefícios diferentes dentro do Nubank Rewards, que é uma plataforma de pontos de benefícios exclusiva do Nubank, tem um link para você acessar aqui na descrição para conhecer esses outros benefícios também. Mas o cartão Platinum não tem nada a ver com aquele cartão. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e eu posso falar melhor sobre isso num outro vídeo, tá bom? Mas por aqui então essas informações, espero que tenham sido bem legais para você. Se você tiver qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. O teu maior prazer em te ajudar. Agora eu estou indo nessa, volto no próximo vídeo com um novo assunto. Espero você e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho